E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo. Então não adianta nada sua força de vontade, porque no fim você vai correr, vai correr, e quando bater de frente com o Johnny cê pede pra mim. Eu não tenho certeza que esse talento, só que eu falei que eu tenho o dobro da força de vontade. E pelo visto que você é essa do marrento, você acha mais do que é ser o meu tipo de humildade. Muito obrigado, eu sou independente, essa é a verdade que eu não cancela. É, arrogância cega o homem, só que algo da gente cega. Sabe meu mano que eu te humilho, a única coisa que te encerra aqui é meu brilho. Você quer passar visão? Ah, eu tô um só caminho. Vai primeiro passar visão, tira esse óculos. Viva aí, ele tirou meu óculos, só a pantilada, ele tá aí mano. Tira o óculos, mano, tudo o que fariu, faz o vídeo, porque ele tá precisando. Ai, eu, eu não tenho o brilho, só que você tá ligado que eu sou capaz. Você é tipo um cometa, passa aí um ano depois de cem e não tá falando jamais. Pode ver meu mano, só que você não é cria. Eu sou cometa, passa um ano e você não tá passando nem um dia. Você tá de brincadeira, tá de bobeira. E sempre que eu tiver na aldeia, você não passa vivo mais segunda-feira. Esse é o papinho, tá cheio de caô. Tava aposentado, eu nem sei porque voltou. Cheio de caô, porra, porra, cheio de caô. Voltar pra rima, se faz igual o Mike, diga-se apresentador. Demorou! Tu, 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 tu. Fala rima, clichê, fala rima, clichê. Realmente ele é verdadeiro. Eu é um crack, tô rimando mó mal, te ganhei no segundo ele deu um terceiro. Vai lembrar nada, essa verdade. Vou falar pra vocês entenderem. Porque euБo tinha não entre, meu amor tento. Fala na boca disse, esse que é o arrombado de mó você. Tá ligado, meu mano, você é o bravo Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no house Mas cê sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado aqui dentro Hoje cê morre por ligas Já pegou o toque na mão? Vem e fala, hoje cê morre por ligas E tá seu MC decorando da hora Vai como eu, Joyce, mas ninguém liga Mas independente, volta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de vez Vamos pegar e sentar como fazer o home run Esse não é o escuro que eu falo, parceiro Apago contigo porque cê é o pau no cu Cê sabe tão mano que tudo é a coisa de um homem Cê quer fazer o home run suado Segura o taco do Jonas Coz, 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 co É o momento que eu me consagro e por isso eu faço bonito. Só evidente o medo eu flagro, mas agora eu agito no apito, não importa o magro. Tá ligado pra que vai o nitro, porque se tá ruim é um magro. Só que se a batalha tá fácil eu migro pra um lugar de nível. Onde tem uma rima incrível, já você sempre vem com essa que é fraca ou ruim ou que é imprescindível. Só que dessa vez não, porque tá com o MC que não tem medo de acusação. E eu garanto que hoje o maguinho tá preparado pra derrubar o magrão. Não dá não, falta um verso e nenhum barulho, cê falou que tava migrando, mano, da hora. Vai migrar pra Guarulhos de volta com a sua derrota, porque você é um poroca. Chega agora e já me importa, não achando que é tudo isso. Eu te amasso, não pra ver, tem seu jota, que nós tira agora só de chacota. Chega a visão que você é só valente, só um moleque. Nós não temos pra mais sorrir com essa fita, nós manda no rap. Sem querer pontuar, sem querer também pagar, porque não tem essa de monarquia. Nós também tamo aí, eu sou plebe fechado, tô pro dia aí com meus cria. E a rima é um dia de barulho, foda-se, isso é acusão. Eu não quero só barulho, porque vai é também é barulho, meu irmão. Sabe por dia que você vai pro chão? Quero que pensem na situação. Gosto que rima, eles ficam em silêncio. Isso que causa reflexão. Mas não causa emoção. Se você não quer arrancar grito deles, você sabe que você não entende a intenção. Qual que é o chão que eu habito a ação? Meu parceiro, por isso que é frustrado. Quando você não fica abalado por ser maiado, eu sou emocionado. Você é emocionado? Não, você é emocionado. E por esse motivo eu bato em você. Em cada verso que faço, isso é pesado. Nego, eu não arranco o grito. Mano, eu só arranco o cano. Mas uma boa de verdade não arranca. O grito tem que ser espontâneo. É espontâneo, vai ser por isso que eu tenho que criar uma rima. Sempre que eu chego tranquilo, eu sei que não é certo. Mas mano, não sai de prima. Por isso que não consegue. Mostra por ser evolução que é constante. E pai, mas tá aí. Você arranca a trâneira, eu aguço. Você arranca sangue, mas aqui você não reparou. Que pra mim você me inovou. Vi até que se aventurou. Vamos lá, tá fazendo isso por grito. Que engraçado, o magão mudou. Antes ele vinha até na ideia. E pra arrancar, ele tem que tomar o flow. Ação. Repita aí seu flow. Então vou trocar, manda outro agora. Porque sem maldade, esse flow é seu. Mas que flow de boroca. Mas já segue pro final. Mano, só tentei fazer um bagulho que é novo. Não leva mal, hein, jota. Esse flow não é seu. Você acha que é dono do flow todo? Toma essa rima que é de boa, é de graça. Vai chegar tranquilo, sua lata arrefaça. Quando você vê que nunca eu vou descer na praça. É melhor do que fazer o seu que é mó sem graça. Suado e fudido, copiado, cuspido. Achando que você é dono dessa fita, amigo. Mas segue pra mostrar que eu nunca aqui me aventuro. Eu chego seguro, faço o que eu quero, meu jogo é duro. Daquele dia que tem você não joga. Mais uma vez, ô poró. Mais uma vez, ô poró. Então eu rumo agora. Só que você não tem que ter um jogo de console. Você vem falando de futuro, não tá maduro. Se realmente o seu jogo é duro, mas você é um bunda mole. Fazendo o corpo mole, você não tem raça. Por isso você não ultrapassa. Pai, isso aqui não é a praça nossa. Eu tenho que fazer um fofoda e não que você ache a graça. Eu tava aqui, reparto o verso. Você tá disperso. Você não reparou? Há três semanas atrás, ele que te cavou Jaya. E no dia de hoje, já tá um flow. Você copiou. Mentira, eu sou moção. Porque eu sou o girinal. Pra copiar o cara daquele que ficava dando o flow em call. Eu prefiro ser atleta e tentar matar o mortal. É melhor pra matar o seu gol. É o que eu vou dar malão. Sou pra aquele jeito que eu ligo o ponto vital. Coloca o coração. É querencial. De arribar ser eterno. Eu mando o imortal. Mando o imortal. Eu mando o fatality. Acabo com você que essas ideias é de bases. Você não é imortal. Porque o dia vai acabar. O seu tempo hoje é esse. Você não vai me voltar. Eu não quero me voltar. Não quero acabar. Você que é da mortal. Eu quero imortalizar. Então vai patinar de carrafa. Porque você é a Daiane dos Santos. Eu jota dos orixás. Caralho não. Vai pegar a visão terceira ou três. Irinão e vou falar. Não tem que puxar pra religião. Você puxa seu jorixá e vai fazer uma oração. E é o motivo que a oração é a cor. Sabe que agora meu parceiro cê é ninguém. Você é alienado. Porque cê não tá de pé. Não sabe diferenciar ter religião e ter fé. Não tem que puxar pra religião e ter fé. Depois faço manteiga no fogo. A minha mãe ainda não tem mais goma. Só que você sabe que isso se tua. Antes eu dou uma mansão pra ela. Eu aprendi que minha casa é a rua. É bem diferente risco. Por isso que eu digo na função. A sua fé que mostrou em suas goma. E que eu disse que eu fiz no papelão. Ele no papelão. Sabe bem que eu prossigo. Claro que a casa é a rua. Então vai ali no canto. Você tá de castigo. Você fazia com ela. Aqui você deu vela. Claro que a casa é a rua. Eu sempre respeito em ela. Eu sou super maninane. Esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente. Quer me poçar de castigo. Só que no final de tudo. Esse daqui é o andarilho. Ei, Apolo. Desculpa, hoje você não tem pai. Vão ver pro filho. Tô de pau. Vão ser em casa. Apolo, se seu pai morrer. Te leva a folhinha pra casa. Leva a folhinha pra casa. Do setup e do começo ao fim. De todos os filhos que eu tenho. Você é a última. Primeiro eu já vim. Não. Eu não sou sua filha. Sério mesmo. Você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer mano. Que eu sou da sua família. Leva a folhinha pra casa. Mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu. No pai é o mesmo sentido. É que eu tinha errado no Enzi. Mas a tanto lugar eu não posso estar brincando com essa prima que você nunca fez. Ei, presta atenção. Que eu faço improvisação. Não tem orgulho. Dando seu pai. Porque você é quem se torna então o maior campeão. Que hora, hein, família. Não merece uma palma, não. Não merece uma palma, não. Que eu não faço certeza. Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa. Jogo os pujos com quem é sujeira. Eu vim fazendo entreiro. Ô, eu faço uma boca pra pra mim você. Merda, nunca fiz um corre. Você não deu rima de troca de moeda. No 3. Aê, essa aqui é a sarrinha, é porque não é você que rima, tá batidinha Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assalto Junto a muretinha e pego o megafone pra chorar alto Aê, pego o megafone, isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô se atacando com o Mike na mão Lembrando que tá se atacando com o Mike na mão Não tenta se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre, me dei vídeo a Eu lembro que eu me perdi que você é me fiz Se eu tô se frustrada, eu nem estaria aqui Aê, cê não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, não fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Ae, vai tomar no seu c**, vai tomar no seu monte Ae, vai tomar no seu c**, vai tomar no seu c** Ae, vai tomar no seu c** Mas isso você nunca vai entender o seu c** Vou jogar na sua cara 500 anos de escravidão Ae, vai tomar no seu c**, vai ser elevado Vai ser paga, mas não entende nada Ae, vai reclamar no c**